Não sobra nada quando faço macarrão assim. Além de ser super fácil, fica uma delícia. Em uma panela em fogo médio, comece adicionando 1 litro de água, 1 colher de sopa de azeite e 1 colher de chá de sal. Com a ajuda de uma espátula ou uma colher, misture tudo muito bem. Você sabia que o aplicativo Aquela Receita, além da versão Android, agora está disponível para o iPhone e iPad? Então corre lá para os comentários e já coloca para baixar. Quando a água estiver fervendo, adicione 100 gramas de macarrão penne e deixe cozinhar de 7 a 10 minutos ou até que fique al dente. Depois de ter cozinhado, apague o fogo e com a ajuda de uma escumadeira, retire o macarrão da panela e escorra toda a água. Os ingredientes e o modo de fazer essa receita vão estar descritos aqui nos comentários, passo a passo. Agora, pegue um espetinho de bambu ou aquele para churrasquinho, fure o macarrão no meio e passe ele todo pelo espeto, assim como estou fazendo. Faça esse processo com todo o macarrão e reserve aí ao lado. Coloque no fundo de uma assadeira média uma folha de papel antiaderente ou papel manteiga. Se preferir, pode untar com óleo. Em seguida, passe os espetos para dentro da assadeira. Com a ajuda de um pincel, pincele molho de tomate pronto em todo o macarrão. Depois vire e pincele também o outro lado. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Após ter feito isso, espalhe por cima dos espetinhos 100 gramas de mussarela ralada. Divida essa quantidade por igual. Você já tem o nosso aplicativo Aquela Receita aí no seu celular? Ele já está disponível para ser baixado. Com ele, você vai ter todas as receitas na palma da sua mão e será notificado toda vez que fizermos uma receita nova. Além de tudo isso, você vai ter uma área exclusiva que você pode favoritar as receitas que você mais gosta de fazer. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui nos comentários. Corre lá e já coloque para baixar. Em seguida, acrescente um pouco de pimentão amarelo e um pouco de pimentão vermelho também. A quantidade de pimentão fica a gosto. Adicione 3 rodelas de azeitona preta sobre cada espeto. Se você chegou até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então, já clica no botão compartilhar e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Para você, não vai custar nada. E para nós, vai fazer toda a diferença. Uma pitada de orégano. Uma pitada de pimenta do reino. E por fim, sal a gosto. Para finalizar, leve a assadeira ao forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 10 a 15 minutos. Ou até que o queijo derreta por completo. Esse tempo pode variar de acordo com a potência do seu forno. Após ter passado o tempo, você pode retirar a assadeira do forno. Aquela receita está pronta. Você já pode pegar um espetinho e se deliciar. Eu espero demais que você tenha gostado dessa receita. Agora, eu vou voltar lá para os comentários e continuar respondendo a todos que deixou o nome da sua cidade e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Até a próxima receita. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho